Oi gente, eu sou a Sofia Colosinho, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje... Nossa, se me entro. E no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um episódio de uma série de história, vale, incomoda, espero que vocês gostem, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e bora pro vídeo. Festival? Festival, gente? Pera aí, me avisaram? Me avisaram? Que tinha festival? Gostaríamos... Ai, que tarde! Festival! Há muitas lojas de eventos e comida, muita comida. Cai dentro ou fora. Nossa, espero você. Ô, eu tô chegando! Não contava com isso. O episódio já ficou melhor, já. Não contava com esse festival, gente. Não mesmo. Ai, que preguiça de até lá. Pegar só esse aqui. Ô, não ficou pronto ainda? Demora, né? Ai, eu não comprei o pato, gente. Perdão. Deixa eu comprar. Nossa, essa vaca não come. Perdão quem é, não lembro qual dos dois é, mas não come. Credo. Deixa eu embastecer aqui, vai. Gente, se inscreve no canal e deixa muito like para me ajudar. Já tô indo já, gente. Só ruim de festa. Cheguei. Cadê? Olha o gus ali. Nossa, quanta gente pra cumprimentar. Meu Deus. Mas vamos pra ver o que tem que fazer, né? Ah, até o Expanded vem. Que legal. Ah, era óbvio, né? Talvez o... Ah, veio também. Eu ia falar que o Ash Scarp também, às vezes, não vai vir, mas veio também. Gente, é muita gente, né? São 70 e poucas pessoas. Um pouco mais, porque alguns chegam depois, né? Deve ter umas quase 80 pessoas. Imagina cumprimentar 80 pessoas. É o fim do picado, gente. Eu dou só um tchauzinho assim, Fih, pega todo mundo. Eu, hein? Tá perdendo meu tempo. Perdão. Muda, tira no masqueiro. Meu Deus, barato. Olha, e se as pessoas... Ah, tá carinho. 20 carambola. Acho que eu sou burra. Acho que eu sou burra. Gente, desculpa, mas se o jogo deu, eu vou pegar assim. Oxi. Ah, ele não perde trabalhar não, viu? O Kennedy tá aqui, ó. Trabalhando. Gente, como assim veio um ovo de dinossauro? Eu não entendi. Eu quero falar pra que é dali. Ah, é por aqui. É esculptor? Esculptor. Esculptor. Nossa, é de chorar, viu? Olha o Harvey aqui lendo. É brincadeira, hein? Lendo um festival é brincadeira. Perdão quem gosta, mas é brincadeira ficar lendo em festival. Olha, a Hayley achou alguém que tire foto também. Nossa, para de falar, menina. Engraçado que, eu não sei se vocês pararam, mas de base fala só um diálogo. Os outros querem falar mil diálogos. Olha, ela achou uma amiga pra tirar fotinho, essas fotinho aqui. Ah, não. Você vai atrapalhar minha passagem? Tá de brincadeira. Eu vou passar por aí. Deixa eu ver o que essa tia tá vendendo aqui, porque ali eu me dei... Ih, aí, gente. Eu vou ser muito idiota de pegar esse fragmento. Acho que eu não vou pegar, não, gente. Por assim, um respeitão, assim, sabe? Pô, eu devo pegar. Pô, mas para legalar... Hum, alguém viu coisa, hein? Tá no jogo, eu vou usar, tá? Se vocês criticarem, vou criticar todo mundo. Gente, eu esperava tudo, menos aquilo. Eu esperava uma semente antiga, mas aquilo eu não esperava, não. A alga se juntando com a tiazona. Olha quanta gente ainda tem. Ah, come aí. George e um senhor. E a Lola e a... É, brinca que fofinhos. A Willy. Ó, rachando o bico. Vai ter show, velho. Eu vou ligar a música aqui, peraí. Nossa, não posso esquecer. Peraí que tem bastante gente para cumprimentar ainda. Olha esse cara sozinho, gente. Estranho, né? O formato dele é igualzinho, tipo, da gente, né? Ó, muito parecido. Pelo menos eu achei. Ó, o Pai Caso hoje está trabalhando. Não é funcionário, não, fio. Hoje é feriado. Ó, aqui não deve estar atendendo, né? É. Pela primeira vez o Pierre não está vendendo, gente. É? É fogos, é fogos. Gus? Perdão, mas eu vou comprar Gus. Que absurdo é isso? É que você vende as comidas lá? Gente... Ou dá para fazer uma grana com isso aqui? Mas a gente deixa no ar, tá? Mas dá para fazer uma grana, vim aqui comprar as comidas que está tudo pela mais da metade do preço. E vendei, meus amigos. Vamos começar e com a música para vocês, original mesmo. Vou até me multar aqui para ficar só o sonzinho do jogo. E testando 1, 2, 3, ok. O sistema de som está bem, Kennedy. Let's go. Virgi. Quanta gente! Eu não vi lá. Eu não vi? Bem-vindo... Bem... Todos vocês... Ah, tá. Sim, esse é um encontro tão espetacular e sou sempre ansioso por isso. Agora, Lene, ainda nem começamos o show e você já está tão empolgada. Ó, cara esse irmãozinho. Mal posso esperar. Isso vai ser divertido. Gostaria de agradecer a todos por ajudar a tornar a reunião deste ano um sucesso. Isso não teria sido possível sem a cooperação de todos. Espero que todos estejam se divertindo. Eu acho que comi demais. Vamos começar o show. Isso é divertido. Começa a música. Todo mundo aqui? Uou. Começa logo, vai. E agora, sem mais alongas, vamos tocar. Acerte? Acerte? É brincadeira, hein? É 1, 2, 3 e... Ah, tá. Eu ia falar cadê a música. Eu ia falar cadê a música. Ai, gente. Tava mutado. Isso, aquilo ali foi super proposital. Super. Os ma... O mago ali e os caras ali. Foi super proposital. Nossa, que doideira. Bom, Rainha do Molito. Ótimo. Hoje é aniversário da Robin e da Carmen. Mas eu vou dar só pra Robin, provavelmente. E pra Claire e pro Victor, no caso, né? Um pintinho nasceu. E esse pintinho tem nome já, gente? É a Lulu. Tá bom, Lulu. Ah, gente. Minha loja tá aqui na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma olhada, tá bom? Temos também... É... O meu e-book. Enfim. Bora colocar esse ovo pra chocar. E bora comprar hoje os coelhinhos, talvez. Talvez sim. A vaca que não dá quase nada é o... É a preta ou a outra? Acho que é a pretinha, né? É o João. Né, João Pedro? Tem o presente favorito da Robin. Graças a Deus. Então, ó. Vamos pegar uns presentinhos pra levar. Um. Essa sim, já, né? Dois. E três. Pronto. Presentinhos todos pegos. Vou vender aqui algumas coisinhas. Começar lá pela Marni, que eu preciso comprar... Eu vou comprar um coelhinho só. Tchá, 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 tchá. Comprar animal. O coelhinho é muito lindo. E o coelhinho? Tem duas pessoas que me saem com o coelhinho, mas eu vou no primeiro, tá bom? Que é o Anderson. Um beijo pra você, Anderson. Que pediu um live, se eu não me engano. Ah, não lembro agora, na verdade. Oi, eu posso entrar aqui? Tchau, beijo. Tchau. Um beijinho. É aniversário dela aqui, gente. Será que ela gosta de alguma coisa? Deixa eu ver do que ela gosta. Pera. Carmen. Não conhecia a Sandy, né? O dela, gente. Aqui. Ela gostou de carpa, coitada. Pô, se houvesse, filha. Vou pescar uma aqui pro cê. Ah, não tô com a vara aqui. Poxa. Perdão. Eu ia ficar sem presente, tá? Perdão mesmo. Gente, eu vou pegar a carpa. Ah! Eu vou lá pegar a carpa, tá? O Vitor tá ali e o Claire tá lá, tá? Seis corações com o Vitor, gente. E é isso aí. Essa amizade que eu quero. E já temos cena com ele. Assim que é bom, hein? Oi, Sofia. Ó, o que eu estou fazendo? Estou bem. Apenas pensando no momento. Tenho muita coisa na minha mente. Minha mãe me disse que estava decepcionada por eu ainda não ter encontrado um emprego. Eu vim ao parque para sair de casa por um tempo. Não posso culpá-la por se sentir assim. Eu me enfermei na universidade há um ano e ainda estou morando em casa. Talvez ela pense que eu sou apenas preguiçosa e que me sinto confortável em morar em casa para sempre porque temos segurança financeira. Mas esse não é o caso. No último ano, recusei dezenas de estágios e ofertas de emprego. Nenhum deles me interessou. Quero me mudar do vale e trabalhar até morrer na cidade. Quero uma carreira em que eu seja livre para ser quem eu sou, não quem me mandar ser. Você entende o que estou dizendo, Sofia? Você larga seu emprego no escritório porque ele não era fiel a quem você era. Você deu um salto de fé e assumiu a fazenda de seu avô. Veja como isso transformou a sua vida. De certa forma, eu invejo, Sofia. Ô, Jujulo. Trabalhando na Georgia está complicado. Você deve se mudar para a cidade. Não, trabalhar na Georgia está complicado. Uma carreira como essa parece terrível. Ter um chefe dizendo que o que fazer e como se sentir trabalhar tanto assim é basicamente mais da metade da sua vida que não te pertence. Trabalhe no que você goste, tá? Escute, Vitor. Minha mãe não entende o que estou pensando. Eu sou otimista de que vou resolver tudo isso em breve, Sofia. Escute, Vitor. Não trabalhe em algo que você não quer. Trabalhe no que você ame. Ok? Nossa, nós é a prova viva disso, gente. A gente trabalhou na Georgia. Lembra como que era? Que ridículo. Nossa vida melhorou, cara. Melhorou. Quatro corações. Ai, filha, sobe. Vai, vamos indo. Por favor. Por favor. Eu vim, querida. Nossa, ia ser brincadeira. Se eu comia na cara dela, ia ser brincadeira. Quatro corações com a Robin. Cinco corações com a Robin. Gostei. Finalizei meu dia aqui, gente. Próximo dia eu vou passar. Acho que pegando... Limpando a fazenda ali, pegando um pouco de madeira. E é isso. Próximos episódios a gente vê de começar a pescar mais, né? Pegou no dia 22, gente. Olha quanto a gente tá progredindo, né? Pra caramba, velho. Olha o coelhinho. Coelhinho é muito fofo, velho. Pelo amor de Deus. Desença. Tô chegando. Invadindo. Oh, faz tempo que eu não levou esse porcento, né? Vou lá levar um pouquinho. Eu tô indo, mas acho que nem vai completar nada. Porque acho que precisava de ovo grande e de galinha. E eu esqueci. Acho que tá tudo fazendo maionese. Então, outro dia eu trago. Mas a gente já traz aqui. Aí pelo menos já vai esvaziando um pouco, né? O nosso inventário. Ah, tem que ir lá pegar cacto e montar beterraba, hein? Ah, vamos lá hoje. Nunca foi ainda. E dom. O negócio lá tá imenso, tenho certeza, velho. Nossa, deve tá um... Nossa, nossa. Nossa. Pronto. Aqui deve ter... Ah, falei? É, é. Falta com arrependido, né? Pô, a piara é bom, a piara é bom. Gente, eu acho que eu vou passar. Talvez. Não tenho certeza, tá? Mas talvez no próximo episódio a gente só volte, tipo, dia 26. Tá? Não sei. Talvez eu... Pegando madeira e pedra, enfim. Nesses dois próximos dias. Aí não sei porque eu não queria parar de gravar agora, gente. Pra ser sincera. Mas eu tô muito cansada, enfim. E aí eu vou ter que voltar a gravar outro dia. E aí eu pensei... Eu quero continuar jogando. É muito bom esse jogo, né? E então... Talvez eu jogue mais os dois até o dia 25. Que aí dia 25 vai sair... Já saiu um vídeo sobre o dia 25 pra vocês. E aí dia 26 eu volto, entendeu? O jogo tinha travado. Tô indo. Ah não, velho. Ela tá aí já. Dois passos, velho. Nossa, lá vai. Gente, vai tá tão grande, tenho certeza. Aqui tem uma torre. Tem todo um negócio, né? Ainda bem que o da Sandy tá aqui perto, tá? Porque aqui tem uma torre. Tem todo um negócio. Olá, querida. Cheguei. Tadinha. Toda queimada. Ah! Ó, vou plantar dois. Ih, acho que não dá tempo nem de crescer, viu? Hum, 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 hum. Me ferrei. Fruta de dragão e mamão. Mamão. Hoje fala com você. Olha que coisa linda. Podia dar pra casa. Por que que ninguém coloca logo pra casar com essa mulher, gente? Meu amor de Deus. Ó, tá vendo? Não tem peixe nenhum aqui. Se a gente vier aqui em cima, com certeza vai tá aparecendo a areia. Ah, vai tá não. Aonde tá a caverna da caveira, senhor? Aonde? Meu Deus, aonde? Vai, cara, embora? Se for beterraba, dá tempo. Acho que os dois é tempo de só colocar fertilizante. Ai, vou tentar. Pera aí. Fazer aquele fertilizante que a gente usou. Tem? Mais? Aumenta o crescimento. Pelo menos 10%. Ai, primavera? Então não ia dar mesmo. Mas deixa aí, ó. Cinco dias. De seis foi pra cinco. Olha que bosta. Ó, deixa eu colocar aqui. Nem sei se dá tempo de crescer, mas é isso aí. Finalizei o dia, gente. E não vende nada. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Beijo a todo mundo. Tchau, tchau. E fui.